Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, vamos iniciar nossa lista de avaliações com o Razer Black Shark V2 Pro, reconhecido como o headset wireless com o melhor custo-benefício para games em 2024. A Razer, uma marca renomada na indústria de games, apresenta um headset que se destaca pelo design elegante e profissional, voltado principalmente para os entusiastas de esportes. O Black Shark V2 Pro é construído com plástico de alta qualidade, semelhante a outros produtos populares da Razer, como o Mouse Death Adder V3 Pro. Essa escolha de material garante que o headset seja leve, pesando apenas 320 gramas, permitindo que os gamers o utilizem por longos períodos sem desconforto. As almofadas de espuma de memória ultramacias e o tecido respirável melhoram ainda mais o conforto, mantendo o usuário fresco durante sessões intensas de jogo. Apesar de sua construção robusta, os fones de ouvido permanecem confortáveis devido à pressão mínima de fixação. Como são fones de ouvido wireless, embora também possam ser usados com fio, é crucial que possuam tecnologia avançada para evitar interrupções de sinal ou atraso de áudio, o que poderia ser fatal durante o jogo. O Razer Black Shark V2 Pro utiliza a tecnologia Bluetooth 5.2, garantindo uma conexão estável mesmo quando o usuário se move a vários metros de distância do computador ou console. Em termos de qualidade de áudio, o Black Shark V2 Pro se destaca com a tecnologia THX Spatial Audio, oferecendo som Surround 7.1 avançado com precisão posicional excepcional. Este recurso é particularmente benéfico em jogos de tiro, onde saber a localização precisa de sons, como passos de inimigos ou baús escondidos, pode impactar significativamente o desempenho e a estratégia do jogador. Outra melhoria significativa é o microfone HyperClear, que teve avanços substanciais desde os modelos de 2020. Este microfone captura detalhes finos da voz, proporcionando comunicação clara e natural, crucial para a coordenação em equipe. Por fim, a vida útil da bateria é impressionante, oferecendo até 70 horas com uma única carga. Com carregamento via USB tipo C, uma carga rápida de 15 minutos fornece mais 6 horas de jogo, tornando o Razer Black Shark V2 Pro uma escolha altamente conveniente e confiável para gamers. Pelo preço listado, é difícil encontrar algo melhor. Em quarto lugar. Em seguida, na nossa lista de avaliações, está o SteelSeries Arctis Nova 7, reconhecido como o headset wireless para games mais confortável de 2024. Para os gamers, a qualidade de som é essencial para uma experiência imersiva, e o Arctis Nova 7 se destaca nesse quesito com seu desempenho excepcional e recursos avançados. Além disso, é celebrado por seu conforto excepcional. O sistema Comfort Max inclui copos auriculares ajustáveis em altura, almofadas de espuma de memória que bloqueiam o calor e uma faixa elástica que se adapta ao formato e tamanho da sua cabeça. Sua estrutura leve de aço garante durabilidade sem adicionar peso desnecessário, tornando-o perfeito para longas sessões de jogo. O SteelSeries Arctis Nova 7 possui um design ergonômico e elegante. As almofadas auriculares macias e a faixa de cabeça ajustável acomodam diferentes tamanhos de cabeça, garantindo conforto durante o uso prolongado. Seu design elegante o torna adequado tanto para jogos quanto para atividades diárias. A qualidade do som é primordial, e o Arctis Nova 7 se destaca com seus drivers de alta qualidade que oferecem áudio claro e imersivo. O sistema acústico Nova, alimentado pelo áudio Almighty, proporciona graves profundos e agudos nítidos para uma experiência de jogo inigualável. O equalizador paramétrico de nível profissional permite a personalização para corresponder ao jogo específico que você está jogando. A conectividade wireless avançada significa que você pode desfrutar de jogos sem o incômodo dos cabos. O headset é compatível com várias plataformas, incluindo PCs, consoles e dispositivos móveis, oferecendo versatilidade para qualquer gamer. A vida útil da bateria é outro ponto forte, durando até 38 horas, o equivalente a um dia e meio de uso contínuo. Uma carga rápida de 15 minutos fornece mais 6 horas de jogo. A funcionalidade de streaming de áudio duplo é um recurso destacado, permitindo conexões simultâneas a um console ou computador e um dispositivo Bluetooth, como um telefone ou tablet. A SteelSeries é conhecida por produtos duráveis, e o Arctis Nova 7 não é exceção. Feito de materiais de alta qualidade, esses fones de ouvido são construídos para suportar o desgaste diário e o uso intenso, proporcionando desempenho duradouro. Um grande ponto positivo, sem dúvida. Em terceiro lugar, agora vamos mergulhar no Razer Barracuda Pro, considerado o melhor headset wireless com cancelamento de ruído disponível em 2024. Os gamers sabem que captar todos os detalhes dos jogos favoritos é essencial, e uma excelente qualidade de som faz toda a diferença. Esta análise destaca o Razer Barracuda Pro, uma escolha de topo para usuários de PC da renomada marca de hardware para jogos. À primeira vista, o Razer Barracuda Pro impressiona com seu design elegante. A cor preta característica com detalhes em verde e um acabamento impecável exalam uma sensação premium. A faixa de cabeça interna ajustável, feita de aço inoxidável para maior durabilidade, garante um ajuste perfeito. As almofadas acolchoadas em couro sintético aumentam o conforto durante sessões prolongadas de jogo. A estrutura do Barracuda Pro inclui vários botões para fácil controle. Você pode ajustar o volume, ligar ou desligar, silenciar o microfone integrado e ativar o cancelamento de ruído, tudo ao seu alcance. A qualidade de som do Barracuda Pro pode ser ajustada usando o software Razer Synapse. Este software oferece vários presets para diferentes cenários e permite personalização completa para corresponder às suas preferências sonoras. Com níveis ajustáveis de ANC em até 10 configurações, você pode minimizar ruídos indesejados, esteja você em uma cidade movimentada ou em um avião. Além disso, o modo Do Not Disturb evita que chamadas interrompam seu jogo. Equipado com o Driver's Razer Triforce de 50mm, o Barracuda Pro oferece som de alta qualidade. O bass é poderoso sem sobrecarregar os médios e agudos, proporcionando um perfil de áudio natural e neutro. Você notará detalhes e nuances que headsets inferiores podem não captar. A tecnologia ANC reduz efetivamente o ruído de fundo, melhorando sua experiência geral. Finalmente, o microfone integrado do Barracuda Pro pode ser ajustado em três níveis de captura de ruído ambiente, garantindo comunicação clara com seus colegas de equipe. Este headset é uma escolha de alto nível para gamers sérios que buscam desempenho e conforto. Uma nota rápida. Se você estiver interessado em algum dos produtos mencionados, atualizei a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis no momento. Certifique-se de conferir para ver os preços e ofertas mais atuais. Em segundo lugar, A seguir, na nossa lista de avaliações, está o Logitech G Pro. X, 2, Lightspeed, nossa escolha como o segundo melhor headset wireless para games em 2024. Projetado e testado por jogadores de esportes de alto nível, este modelo atualizado traz inúmeros recursos focados em jogos competitivos, aprimorando o modelo anterior, Logitech G Pro X. A Logitech elevou a qualidade de som a novos patamares com o G Pro X 2 Lightspeed, apresentando drivers de grafeno de 50 milímetro. Compatível com dispositivos móveis, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 e PCs, ele realmente brilha quando emparelhado com o software G Hub, permitindo personalização detalhada do som. Construído com materiais premium, esses fones de ouvido são leves e duráveis, ostentando uma mistura de alumínio e aço para o arco e a faixa de cabeça. A faixa de cabeça e as almofadas são feitas de couro sintético e espuma de memória, garantindo pressão mínima na sua cabeça e orelhas para conforto prolongado. As almofadas auriculares se adaptam facilmente a diferentes formatos e tamanhos, tornando-as altamente versáteis. O diafragma de 50 milímetro oferece som surround de alta qualidade graças à suspensão Live Edge inovadora, que mantém vibrações precisas, rápidas e limpas, com uma resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, uma impedância de 38 ohms e uma sensibilidade de 87.8 dB SPL a 1 MW e 1 cm. O desempenho sonoro é excepcional. Equipado com um microfone cardioide de 6 mm usando a tecnologia Blue Voice, o headset garante comunicação de voz clara, essencial para jogos em equipe. O perfil sonoro é bem equilibrado, com tons baixos, médios e altos perfeitamente ajustados, tornando-o ideal para detectar passos, explosões, tiros e outros sons no jogo, críticos para a percepção situacional. Um recurso de destaque é a vida útil da bateria, durando até 50 horas, superando as típicas 15 a 40 horas vistas na maioria dos headsets de games. Esta melhoria significativa coloca o G-Pro X2 Lightspeed à frente tanto da concorrência quanto dos modelos anteriores da Logitech, como o G733 e o G735. Este é um produto de qualidade, e tudo o que podemos fazer é recomendá-lo. Em primeiro lugar. Finalmente, apresentamos o melhor headset wireless para jogos de 2024, o Aldezi Maxwell. Este headset é projetado para audiófilos que procuram qualidade sonora excepcional, com drivers magnéticos planares de 90 mm. O Aldezi Maxwell oferece uma faixa de frequência excepcionalmente ampla e uma clareza sonora notável. Seu design ergonômico e a longa duração da bateria o tornam perfeito para sessões de jogo prolongadas. Com seus earpads espaçosos e um formato elegante em aço cinza e alumínio, o Maxwell não apenas soa bem, mas também tem uma aparência impressionante. O headset proporciona um palco sonoro amplo, aprimorando a experiência de áudio imersiva em plataformas como o PS5. A qualidade sonora é o foco principal. suportada por drivers planares de alta qualidade, o Maxwell possui uma bateria que dura até 80 horas e recursos como o botão de chat mix para maior conveniência. O design planar oferece um som expansivo e detalhado, ideal para jogos como The Last of Us Part 2, onde pistas de áudio precisas são cruciais. O Aldezi Maxwell se destaca devido aos seus drivers magnéticos planares que usam um par de imãs em cada lado do diafragma. Este design permite ondas sonoras mais amplas e naturais, criando um palco sonoro realista. Esses drivers utilizam correntes elétricas para interagir com campos magnéticos, movendo o diafragma de forma eficiente. Para a conectividade, o Maxwell oferece quatro opções. Um conector analógico de 3,5 milímetro, cabo USB tipo C, Bluetooth 5.3 ou uma conexão wireless de 2,4 GHz via adaptador USB tipo C. Essas opções versáteis garantem compatibilidade com vários dispositivos. O verdadeiro destaque do Aldezi Maxwell é seu desempenho sonoro. Quer você esteja jogando ou ouvindo música, este headset proporciona uma experiência de áudio imersiva com clareza excepcional e separação tonal. Este nível de detalhe rivaliza com headphones de áudio premium, tornando cada som distinto e agradável. No geral, este modelo oferece desempenho de primeira linha na melhor relação custo-benefício possível. Você queria o melhor? Aqui está. Se você estiver interessado em algum dos produtos mencionados, atualizamos a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis no momento. Então, não deixe de conferir para obter os preços e ofertas mais recentes.